Pé da lua, pé do sol, pé do mundo, se quiseres, nada eu te vou negar, meu anjo selvagem. Pé da lua, pé do mundo, se quiseres, nada eu te vou negar, meu anjo selvagem. Pé da lua, pé do mundo, se quiseres, nada eu te vou negar. Pé da lua, pé do mundo, se quiseres, nada eu te vou negar. Sem partilharmos isto com todos nós, é assim que sabemos estar em comunidade, todos juntos, numa ação participativa e sermos criativos todos os dias.